Canta, peru! Canta, peru! Canta de novo! Canta mais! Tá bom! Canta, peru! Canta, peru! Chuva no sertão! Chuva! Canta, peru! Chuva! Chuva no sertão! Chuva no sertão! Chuva-me, chuva-me, laundry-lux, entrou-me de casa com o fronte mechulado! Obrigado. 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 Você está comendo o que? Sou de Tayambóia. Como é? Tayambóia. Ah, Tayambóia. E você quer essa aqui? Eu gosto mais de Tayambóia. Você gosta mais de Tayambóia, né? É? E você já almoçou hoje? Comeu o que? Arroz. O que mais? O que mais? Fezão. O que mais? Fezão. Tá. Você toma mamadeira ainda? Não. Não, né? Nem chupa chupeta? Não. Não. Só quando eu era pequena e eu chupava chupeta. Ah, meu Deus. Você era pequena. Tá certo. E agora? E agora, você gosta... Você tem boneca? Não, só tenho minha amiga Cepa. Cepa? É a Cepa? Cepa é perto de sua boneca, é? Chama o Cepa, é? Sua amiga? É o Monstrão. Monstrão, quer ver? Quero, quero. É. É bem menina mesmo, né? Olha. Achei um bufá fofura. Eu não fui buscar. Dependendo, dá pra aproveitar pra festa linda ainda. Tá. É o Monstrão, né? O nome dele? É o Monstrão. Monstrão, né? Boa! Eu fiquei... Caramba! Tá... Ai! 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 Oi! Dá um... Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Oi! Eita, assusta. Ela gosta de assustar. Ai! Ela... Olha o que ela fez nessa bonequinha tão lindinha. Ela pegou. É. O que você tá fazendo? Vestindo outra roupa. Porque a outra tá mijada de mijo. E tô doce. O que aconteceu? A boneca mijou na roupa? Sim. E você agora tá vestindo uma roupa nova? Uhum. Novinha que eu tomei ontem. Novinha que você comprou ontem? Sim. Tomei ontem. E a roupa mijada tá onde? Foi pra lavar? Foi. Oi, Joana. Eu tô com a perreira. Hoje eu... Hoje eu já peguei a roupa. Ela mijotou, trouxe, mijotou, essa flor. Eita boneca mijona, viu? Miserante. Ontem mesmo. Ontem mesmo. Ontem mesmo. Sim, olha. Cadê? Olha pra mim. Ah! Vestiu a roupa. Agora ela tá com roupa nova. Que legal Você comprou essa roupa ontem pra ela, foi? Foi no mercado e comprei essa Foi? Essa capacinha tá novo É essa Deixa eu pegar essa aqui Eu também? Não? Ah, então eu vou tirar a hambrieta Tirei a hambrieta Tirei a hambrieta Eu tinha cinco Quatro Quatro Tirei a hambrieta Quatro Tirei Era Não или Tirei Todos que estão